Hoje nós estamos aqui Nesse lugar maravilhoso Pra comemorar mais um ano de vida do nosso amigo Reginaldo Já tá com 35 anos 35 anos, mas embora esteja com 35 anos Não com os cabelos todos bizaros, mas Isso você não sei que ele deve ter mais do que 35, acho que ele tá mentindo 35 anos bem vivendo e cada um deles vale por dois É, mas deve ser que ele tem 35 anos mesmo, porque olha o filho dele como tá novinho, ó Olha a mulher dele como é jovem, ó Entendeu? Então deve ter 35 anos mesmo Pra nós é uma satisfação muito grande estar aqui Com todas essas pessoas Humberto aqui, Humberto Todo mundo aqui cantando Porque ele tá ali tan... Ele caiu no lago, pai... Caiu no lago que ele ali? O que foi? Jogando de nada, é ele? Ele não afundou? Não! Ele não afundou. Ele não afundou? Eu não me acalto que ele não afundou Até o minuto rio! Eu quero ser grata! Eu me fanci, sou triste, eu tenho uma garganta! eu não vou ficar na água, mas ele não afundou por que que você acha que não afundou? por que que você acha que não afundou na água? Caio de terra falou que eu era bosta ae, ae ele colocou no afundou bosta, eu não afundou ae, ae ae que sentimento ae 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 Igual